O parque reúne vários brinquedos infláveis. É diversão na certa. A meninada adora. E é mais uma opção pra eles, que ficaram tanto tempo limitados por conta da pandemia. Brinquei em todos os brinquedos, até que é bom. A galera pula, sua, corre. Tá tudo maravilhoso, eu adorei tudo. E haja energia. Parar um pouco pra se hidratar é necessário. Pra beber água e pra descansar. Porque haja energia, né? Haja. Tem também pescaria, pula-pula, pra turminha curtir à vontade. Eu gosto de brincar, pular, ser feliz. Vários cenários, pra todo gosto. A ideia é trazer essa interação entre pais e filhos, né? Com essas novidades de infláveis. Montamos um parque somente de infláveis, é uma novidade aqui em Goiânia. Nós vamos ficar até dia 7 de novembro e fazemos essa parceria com o Buriti Shopping. O Evolution, o maior do parque, é tipo uma pista de skate inflável. Massa demais. Tá vendo o meninão aí? Olha o outro meninão aqui, ó. Até hoje eu não deixei de ser menino mesmo. Vou aproveitar e vou também, ó. Vamos lá. Até os pais se divertem. Eu acho que eu vim mais pra eu divertir do que pra ele, né? Oi, oi. Oi, você quer dar entrevista também? O que você tá achando? Oi, oi. Ai, tá gostando. Eu tô gostando. E depois, sábado, domingo que vem, até o dia 7, das 5 da tarde, às 10 da noite. A criança paga meia e o acompanhante adulto que vem junto não paga. Bora lá cair, né? Vamos lá. Uhul. 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 Ahul. Uhul. Uhul.